Ele está querendo voltar. O Brasil tinha abandonado a prática do horário de verão em 2019 no governo de Jair Bolsonaro como uma estratégia para diminuir o consumo de energia elétrica. Entretanto, diante da insatisfação da crise climática e a grave seca que o país enfrenta, a discussão sobre a possibilidade do retorno dessa medida voltou a ser considerada pelo governo federal. Quando há qualquer possibilidade que te aponta um caminho de uma solução para a modicidade tarifária e para a segurança do setor, é importante ser avaliado. Então, nós estamos em uma fase de avaliação da necessidade ou não do horário de verão. No contexto atual de mudanças climáticas no Brasil, adiantar o relógio em uma hora durante alguns meses do ano poderia contribuir para a economia de recursos energéticos. Ao adiantar o relógio, é possível aproveitar melhor a luz do dia no final da tarde, o que diminui a necessidade de iluminação artificial e, assim, reduz o consumo de energia elétrica. Entre a população, o tema divide opiniões. Quando ele estava em vigor, eu não via tanta diferença. Eu acho que quando ele cessou, também não vi tanta. Então, eu acho que, tipo, não é uma falta importante e que, atualmente, eu acho que não vai fazer muita diferença, porque a gente está vivendo sem ele e eu acho que não teve, ocorreu muitas mudanças ao longo. Eu acho que é viável pela economia de energia que se tem, porque, querendo ou não, você ganha quase uma hora com maior claridade, aí não precisa ligar tanta luz e também é viável pela questão de pessoas que trabalham até seis horas, por exemplo. Aí elas ganham um maior, tipo assim, tempo maior para praticar exercício ao ar livre, passear com cachorro, levar a criança no parquinho, por exemplo, e a gente se sente mais seguro por conta disso. O verão começa apenas no meio de dezembro, mas caso o governo federal decida implementar a medida, o horário de verão começaria a partir das zero horas do primeiro domingo de novembro e terminaria às zero horas do terceiro domingo de fevereiro do ano que vem. Ao passar do tempo, foi comprovado que não era tão importante, não era tão eficaz, mas eu concordo que deveria voltar. Olha, eu sou a favor de seis horas da noite, está tudo escuro. Eu acho que não deve voltar, não.